Bom, pessoal, vamos dar início, então, a mais um vídeo da nossa sequência, dessa recapitulação de conteúdos de matemática, de cálculo diferencial integral, importantes para o bom andamento da nossa disciplina. Esse é um vídeo que eu vou apresentar para vocês, alguns aspectos de uma operação que nós podemos entender como sendo o inverso da operação da derivada, está certo? Em geral, toda a operação na matemática admite uma operação inversa. A soma admite a subtração, a multiplicação tem a divisão, a exponenciação tem o logaritmo como operação inversa. Para a derivada não poderia ser diferente, está certo? A operação que é entendida na matemática como o inverso da derivação é uma operação que nós entendemos por integração. Eu vou ser bem mais objetivo nesse vídeo do que eu fui nos vídeos sobre derivadas. Eu não vou sequer apresentar uma definição mais formal de derivada, está certo? É uma definição mais complicada, é algo mais sofisticado. Eu acho que a gente precisa apenas se habituar com a maneira como a gente realiza determinadas integrais. Mas, principalmente, acho que o que pode ser muito importante ao longo do curso de Física 1 que vocês vão realizar é entender geometricamente o que significa você fazer a operação de integração. A gente pode, então, dar uma introdução à noção de integração. Através do seguinte diagrama. Vejam só. Eu vou tomar aquela curvinha que eu cansei de desenhar em outros vídeos, em outras aulas. Uma curva que tinha mais ou menos esse comportamento aqui. Então, digamos que seja uma função f de x, dependendo de uma variável x. Pode ser, por exemplo, posição em função do tempo, velocidade em função do tempo, algo assim. Quando a gente tratou da derivação, nós estávamos na derivação preocupados em obter a inclinação de uma reta tangente à curva em cada ponto da curva. Então, aqui, por exemplo, a reta tangente à curva teria esse formato, essa inclinação. E essa inclinação é numericamente igual à tangente desse ângulo aqui. Então, se você calcular a tangente daquele ângulo alfa, isso aqui é igual, naquele ponto, à derivada da função f em relação a x. que é igual a um limite, quando delta x tende para zero, da função f avaliada em um ponto x mais delta x, menos a sua função f de x, dividido por delta x. Em cada ponto, a derivada vai poder ter um valor diferente, então. Se você vem para esse ponto aqui, a reta tangente a esse ponto, ela vai tangenciar a sua curva aqui. Então, aqui você vai medir o ângulo que essa reta faz com o horizontal. Esse ângulo aqui, beta, maior que 90 graus, vai te dar uma inclinação negativa, porque a função nessa região é uma função decrescente. Você pode pegar esse máximo local aqui, você pode passar uma reta tangente a esse ponto aqui. Poderia passar uma reta tangente a esse ponto aqui, e assim por diante. Então, repara que a derivada, ela sempre olha para cada ponto da sua função em particular, e para a variação que a função sofre, a partir daquele ponto, quando aquele ponto sofre um pequeno incremento. de um valor x para um valor bem próximo, bem pertinho, x mais delta x, onde você vai fazer esse delta x tão pequeno quanto você quiser. Então, você vai fazer esse seu delta x tender para zero. e aqui seria a reta tangente, nesse caso, seria uma reta secante, ela está tocando a curva em dois pontos. Pois bem, e se nós quisermos fazer algo que, conceitualmente, é bastante diferente da integral, da derivada? A derivada, ela analisa a sua curva ponto a ponto. E se eu quiser analisar toda a curva? É isso que a integral me faz. A integral de uma função, de uma variável, ela sempre está associada com a medida de toda a curva. Que medida é essa? Ela te dá uma medida de uma área. Ela nos dá a área entre a curva e o eixo horizontal. Isso quando a função é de apenas uma variável. Se for função de mais de uma variável, ela pode dar área, pode dar volume, enfim, aí vai depender, tá certo? Mas não é o que a gente vai ter no nosso curso de fundamentos de mecânica ou de física aplicada a biosistemas, igual é na zootecnia, tá certo? Ou física, como é o nome da matemática, tá certo? E para nós, a gente tem a área entre a sua curva e o eixo horizontal. Então, a gente poderia entender o seguinte. veja que calcular a área de uma figura plana é bastante fácil quando você sabe a fórmula da área dessa figura. Um triângulo, você calcula a área como meio da base vezes altura. Um retângulo, você calcula como o produto da base pela altura. O quadrado é o produto do lado por ele próprio, dá o lado ao quadrado. E um círculo, dá pi r ao quadrado. Mas se você quiser calcular a área entre esse ponto x0 e esse ponto xf aqui, como é que você faria para calcular essa área? Você não tem uma fórmula pronta para calcular isso aqui, calcular a área dessa região. E é isso que a operação de integração faz para você. Pelo menos se for a integral de uma função de apenas uma variável. O método de x em função de x. Intuitivamente, o que você faz? Imagine que você é um pedreiro e você precisa assentar o piso, um piso em uma determinada região. O que você faz antes? Para você saber a quantidade de piso, você tem que saber a área do seu cômodo. Então, no final das contas, é como se você fosse preencher o espaço entre essa curva e o eixo horizontal com uma série de lâminas. De madeira, ou de cerâmica, enfim. Cada lâmina dessas tem a forma de um pequeno retângulo de um pequeno retângulo. E aí, você vai colocando diversos retângulos debaixo da sua curva. você calcula a área de todos esses retângulos e isso vai te dar uma estimativa, uma aproximação para a área de baixo dessa curva. Por que que não está dando o valor exato? Porque a gente pode perceber que para cada retângulo desses que a gente coloca aqui, está havendo uma sobra, está havendo uma sobrazinha aqui, aqui, aqui. Se você for trabalhar com pedreiro e colocar um piso dessa maneira, com certeza você vai ser demitido. Porque vai ficar feio demais por conta desses espaços que você vai deixar aqui sem colocar piso ou um monte de recorte muito feio. Então, para você poder preencher a área entre essa curva e o eixo horizontal, o que que você deveria pensar? A melhor maneira de fazer esse preenchimento seria imaginar que a largura dessa, de cada lâmina dessas aqui, que eu vou chamar de delta x, se tornasse extremamente pequena, bem pequenininha mesmo, de maneira que isso aqui quase que se aproximasse de uma linha. Então, vamos imaginar que ao invés de uma área, uma largura apreciável de tamanho delta x, vamos imaginar que eu faça esse delta x tender para zero. Se esse delta x tende para zero, ou seja, se esse seu retângulo vai ser muito estreito, mas tão estreito quanto a gente puder imaginar, essa minha curva, ela seria preenchida de uma maneira muito mais precisa. Podemos pensar dessa forma. ao invés de fazer um preenchimento meia boca como a gente fez aqui em cima, aqui eu nem fiz o preenchimento completo, né? É como se no final das contas eu colocasse uma linhazinha aqui, uma outra linhazinha bem próxima, uma outra linhazinha muito próxima, uma outra linhazinha muito próxima, uma outra muito próxima, e eu não vou ficar fazendo vocês de bobo para o resto da vida não, tá certo? Eu precisaria sair desenhando um monte de linhazinhas aqui para poder fazer toda a varredura debaixo da minha curva. Dá para ter uma noção então do que vai acontecer, porque se eu estou fazendo a minha linha muito estreita, quantas linhas eu precisaria para eu poder preencher toda a curva? Já que a largura da linha vai tender para zero, eu precisaria de infinitas linhas. Então eu poderia dizer o seguinte, a área entre a curva e o eixo, ela seria interpretada como uma soma das áreas de todas as linhas debaixo da curva. É estranho falar de área de uma linha, mas a gente está pensando em uma analogia, é como se fosse um retângulo extremamente estreito. Como é que você calcularia a área dessa linha? Cada linha dessas aqui, ela possui uma largura muito pequena, que é um delta x bem pequenininho e possui uma altura, que é o valor da função aonde a linha está passando na curva. É como se você imaginasse isso aqui fosse um pequeno retângulo, mas é um retângulo aonde a largura é estreita demais. Como que você calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo é calculada como produto dos dois lados. Então, você tem a sua linha aonde a altura é o valor da função naquele ponto em que a linha tocou a sua curva e você tem uma pequena largura infinitesimal que é um delta x. A largura dessa linha multiplicada pela sua altura te dá uma medida dessa área que é igual a f de x vezes delta x. Só que nós estamos fazendo esse limite do delta x tem que ir para zero e aí eu vou ter infinitas linhas debaixo da minha área. A área total dentro da curva ela seria dada na forma de um somatório ela seria a soma das áreas de todas as linhas 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 aqui entre aspas porque no fundo eu estou pensando num retângulo que é extremamente estreito mas ele fica sendo visualizado nessa figura que eu estou construindo como uma linha está certo? Ora essa área ela é igual então a um somatório em que eu tenho o número de linhas indo de 1 até infinito do produto do f de x vezes a largura delta x no fundo você vai ter uma quantidade absurda de linhas entre a curva e o eixo então você deveria pensar num limite aqui o melhor é colocar um índice n aqui em cima e você vai tomar o limite em que esse n tende para infinito então colocando isso aqui numa notação mais bem escrita isso é o limite em que o número de linhas debaixo da sua área tende para infinito de um índice que conta cada uma das suas linhas vezes uma função f que é a altura da linha multiplicada pela largura da linha essa operação estranha vocês estão tendo contato alguns talvez pela primeira vez é que recebe o nome de uma integral e ela é simbolizada da seguinte maneira isso aqui é dado como uma cobrinha essa cobrinha identifica que você vai fazer um somatório de f de x dx é a integral da função entre a curva e o eixo aonde você está realizando o cálculo da área isso equivale a uma medida da área entre essa sua curva e o eixo horizontal no caso que é o eixo que marca a sua variável não estou sendo nada preciso nisso não viu gente principalmente para quem não viu o cálculo direito ou quem talvez nunca teve contato com o cálculo diferencial é apenas para vocês terem uma noção conceitual de qual é a operação que vocês vão realizar tá certo qual a conexão que isso possui com a derivada na verdade é possível mostrar mas eu não vou fazer isso nesse nosso pequeno vídeo que a derivação e a integração são operações inversas uma da outra eu não vou sequer demonstrar assim como a gente fez para algumas operações da derivada eu cheguei a utilizar a definição para mostrar de onde saiam aquelas regras eu não vou fazer isso nesse vídeo não eu vou apenas apresentar as regras de integração mais comuns que vocês vão utilizar e aplicar isso em alguns exemplos tá bom eu gastaria um tempo muito maior do que a gente poderia gastar num vídeo como esse e é para tornar a coisa mais simples e mais acessível para todos tá certo quem já passou pelo curso de cálculo diferencial integral deve ter visto isso com alguma clareza então deve ter um traquejo maior para esse negócio quem não chegou a passar vai aprender o mínimo necessário pelo menos para passar bem no curso de fundamentos de mecânica ter uma noção do que é a integração do que ela significa como realizar integrais ainda que sejam integrais bem simples tá certo mas então a integração ela é uma medida de uma área de baixo da curva enquanto a derivada pega a curva ponto a ponto ela está relacionada com uma curva uma reta tangente a curva em cada ponto da curva a integral pega toda a curva ela pega toda a área da curva entre a própria curva e o eixo da variável tá certo e aí acho que a gente já pode passar diretamente para as regras de integração então vamos apresentar algumas regras elementares de integração primeiramente quando será que dá a integral de uma potência nós vimos que a derivada de uma potência em relação a sua variável está relacionada com você descer o expoente e subtrair uma unidade do expoente original então quanto daria a integral de x elevado a n em relação a x isso aqui dá x elevado a n mais uma unidade dividido por n mais uma unidade mais uma constante de integração essa é a regra para a derivação de potências então veja aqui ao contrário da derivação onde você subtrai uma unidade na integração de uma potência você soma uma unidade no expoente aí tem alguns aspectos um pouquinho diferentes você não você não multiplica a variável resultante pelo expoente você divide pelo expoente somado com uma unidade e ainda soma uma constante de integração esse resultado tem que tomar cuidado com ele porque ele não vale sempre ele vale ele é válido se o n for diferente de menos 1 porque se o n for igual a menos 1 você poderia ter uma divisão por 0 nesse negócio então quanto é que dá a integral para caso o n valha menos 1 isso aqui equivale a integral de 1 sobre x dx é possível mostrá-la no curso de cálculo diferencial integral que essa integral não tem nada a ver com uma potência e para essa integral essa regra de integração não se aplica a integral de 1 sobre x ela dá na verdade um logaritmo ela dá o logaritmo natural de x mais uma constante de integração toda integral sem limites de integração vai trazer essa constante de integração para nós por quê? porque vejam só vamos fazer o seguinte exemplo digamos que você queira calcular a derivada de x a sexta em relação a x a gente já sabe como é que essa derivada é feita você vai descer o expoente e vai subtrair uma unidade da potência original então você vai ficar com 6 vezes x elevado a quinta agora digamos que eu peça para vocês fazerem a derivada de x elevado a sexta mais uma constante que digamos vale 5 isso aqui dá a derivada de x elevado a 6 em relação a x mais a derivada de 5 em relação a x ocorre que 5 é uma constante e a gente já viu que a derivada de uma constante é zero e aí essa derivada vai dar 6 vezes x elevado a 5 reparem que os dois resultados eles são iguais as duas funções elas são diferentes por uma constante aqui vale x6 aqui vale x6 mais 5 mas poderia ser 10 8 9 5 5 5 3 pi 9 8 daria sempre a mesma derivada a derivada não dá bola para constantes isoladas então ela reproduz sempre a mesma função a menos de uma constante ela joga fora as constantes na derivação isso significa o seguinte digamos que você queira integrar esse resultado agora na hora que você vai integrar 6 vezes x elevado a 5 dx você já pode pensar o seguinte o que você vai fazer com esses 6 assim como na derivação constantes multiplicativas podem sair para fora da sua integral então você vai ficar com 6 vezes a integral de x elevado a 5 dx que dá o que 6 vezes x elevado a 5 mais 1 porque é uma potência você soma uma unidade no expoente e divide por 5 mais 1 você divide por 5 que é o expoente original mais uma unidade mais uma constante de integração c isso aqui vai dar o que 6 vezes x elevado a 6 sobre 6 mais uma constante 6 dividido por 6 dá 6 isso é igual a x6 mais essa constante aí dependendo do problema você vai conseguir especificar o valor dessa constante isso em geral quase sempre acontece certo mas há essa diferença essencial na integração quando comparada com a derivação a integração sempre retorna para você uma constante então se você integra 6x elevado a 5 você obtém x elevado a 6 mais c esse c pode ser 0 como era no caso dessa primeira função pode ser 5 como no caso dessa pode ser 10 pode ser 8 enfim todas essas funções elas vão ter a mesma derivada no final das contas mas as integrais elas são diferentes então a integral ela reproduz na verdade uma família de funções que são diferentes entre si a menos de uma constante uma outra regra que é importante para a gente é quando você tem soma de funções vale a mesma coisa do que acontece na derivada a integral de uma função f de x mais uma função g de x integrada em relação a x a integral da soma é a soma das integrais você pode calcular a integral de cada função separadamente sem nenhum problema digamos que você tenha por exemplo a seguinte função g de t igual a t ao quadrado mais 8p mais 6 então agora você tem uma é uma soma de 3 funções na verdade eu quero que você calcule a integral dessa função calcular a integral da função g de t em relação a t isso vai ser igual a que integral de g de t dt é igual então a integral de t ao quadrado mais 8t mais 6 dt como são três parcelas a serem integradas você pode calcular a integral de cada parcela separadamente então dá a integral de t ao quadrado dt mais a integral de 8t dt mais a integral de 6 dt isso aqui dá o que? regra de potência aplicada para cada um para cada um desses caras aqui você tem que a integral de t elevado a n dt ela é igual a t elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante de integração c eu vou aplicar esse resultado em cada uma dessas parcelas então aqui o meu n vale 2 você vai ficar com t ao quadrado mais 1 dividido por 2 mais 1 mais uma constante da primeira integral eu vou chamar essa constante de c1 constante multiplicativa pode sair para fora da integral aí você vai ter a integral de t vezes dt aí nesse caso o t vale 1 então você vai ficar com t elevado a 1 mais 1 seguindo a regra de integração para potências dividido por 1 mais 1 constante multiplicativa pode sair para fora da integral e aí vai sobrar a integral de dt aí você vai me dizer puxa mas não tem potência nesse caso tem porque isso aqui poderia ser entendido como a integral de 1 vezes dt porque 1 vezes dt dá o próprio dt seria a largura da sua linha nunca deixe de pensar dessa forma acontece que todo número elevado a 0 é igual a 1 então eu poderia escrever esse meu algarismo 1 como sendo t elevado a 0 dt pronto virou uma potência aí na regra de potência o que você faz? soma uma unidade no seu expoente e soma uma unidade no expoente no denominador aqui haveria uma constante c2 para essa segunda integral aqui haveria uma constante c3 para essa terceira integral então você vai ficar com 2 mais 1 dá 3 1 terço de t3 mais 1 mais 1 dá 2 8 dividido por 2 4 vezes t elevado a 1 mais 1 que é t ao quadrado 0 mais 1 dá 1 6 dividido por 1 dá 6 6 vezes t t elevado a 1 dá ele próprio mais c1 mais c2 mais c3 c1 somado com c2 somado com c3 é uma soma de 3 constantes que vai dar uma constante total de integração que eu vou chamar de czão eu nem precisava então ter colocado uma constante para cada integral mas conceitualmente é isso que você faz no final das contas cada integral lhe retorna uma constante soma-se todas as constantes você vai obter uma constante total então a integral da função g de t dt é igual a t3 sobre 3 mais 4 t ao quadrado mais 6t mais uma constante c agora vamos fazer um exemplo em uma outra direção vamos imaginar que a gente queira fazer o seguinte digamos que eu tenha a parábola y igual a x ao quadrado e eu quero calcular uma área calcule a área entre a curva y igual a x ao quadrado e o eixo x entre x igual a 2 e x igual a 4 vamos entender bem esse exemplo então e ver como que a integral vai nos ajudar primeiro vamos entender que curva que é essa trata-se de uma parábola porque é uma curvinha do segundo grau então você tem uma função do segundo grau como essa aqui vamos imaginar que o formato dela seja exatamente esse eu quero calcular uma área entre essa curva que é a curva y igual a x ao quadrado mas não é em toda a curva que eu quero fazer o cálculo não eu quero fazer o cálculo da área entre dois valores de x o x está medido aqui no eixo horizontal eu quero calcular essa área entre o x valendo 2 e o x valendo 4 é isso que eu quero em outras palavras a região em que eu quero calcular a área é na verdade essa região aqui e isso vai ser obtido por meio de uma integração você não tem uma fórmula pronta como é para um retângulo um círculo um quadrado um trapézio para poder fazer o cálculo da área de uma figura como essa aqui então a medida dessa área ela é dada exatamente pela integral da curva no intervalo proposto isso é o mais importante que vocês vão precisar saber do ponto de vista conceitual sobre integral nesse nosso curso de fundamentos de mecânica só que a integral que nós temos nesse caso não é uma integral onde a constante de integração vai aparecer essa integral ela é limitada dentro de um certo intervalo ela vai começar a ser feita em x igual a 2 e ela vai terminar em x igual a 4 essa integral é o que nós chamamos de uma integral definida os exemplos anteriores eram exemplos de integrais indefinidas porque são integrais onde você não coloca limites de integração se você estipular o limite de integração a integral ela vai se tornar uma integral definida definida dentro de um determinado intervalo então como é que você vai calcular essa área a área que eu vou chamar de azão vai ser a integral da sua função f de x feita na variável x mas diferentemente do que eu fazia antes eu vou impor a faixa aonde a integração vai acontecer então a integração ela vai ser feita entre x igual a 2 e x igual a 4 quando você coloca o limite onde a integral começa e o limite onde a integral termina de ser calculada você diz que a integral é uma integral dessa natureza ela é uma integral definida e aí a gente vai ver que a integral definida faz com que a constante de integração desapareça os limites eles não são importantes para a gente num primeiro momento não então a sua função f de x é essa aqui x ao quadrado integrada na variável x ora é uma potência como é que você vai trabalhar essa potência você vai trabalhar essa potência da seguinte maneira o resultado dessa integral dá o mesmo de antes dá x elevado a potência original que é 2 mais uma unidade dividido pela potência original somada com uma unidade e em princípio você pode colocar a constante de integração o que você vai fazer com esses dois limites aí está o x da questão você vai avaliar a integral no limite superior que é x igual a 4 e no limite inferior a área é dada pela diferença desses dois resultados aí você vai ficar com o seguinte isso vai nos dar 4 elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1 mais a constante c então você pega o resultado da integral e avalia o resultado da integral no limite superior e agora você subtrai o resultado da integral calculada no limite inferior 2 elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1 mais a constante de integração olha que coisa interessante que acontece você tem a mesma constante de integração nas duas parcelas só que aqui por conta da diferença das integrais no limite superior e no limite inferior você vai ficar com c menos c que se cancela então por isso que a gente não dá bola para a constante de integração quando a integral é definida se ela for uma integral definida você não precisa se calcular se preocupar com essa integral com essa constante melhor dizendo então isso aqui vai ser igual a 4 elevado ao cubo dividido por 3 menos 2 elevado ao cubo dividido por 3 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4 dá 64 sobre 3 2 ao cubo são 8 sobre 3 então a medida da sua área entre a curva e o eixo x ela dá 64 menos 8 que vai ficar com 56 dividido por 3 essa é a medida da área metros quadrados milímetros quadrados se for uma área medida em comprimento se for alguma grandeza física vai ter a unidade daquela grandeza física isso aí vocês vão ver ao longo da ao longo do curso de fundamento de mecânica vamos fazer um outro exemplo próximo exemplo é esse aqui de novo é para a gente fazer o cálculo de uma área calcule a área da função raiz cúbica de x ao quadrado entre x igual a 1 e x igual a 8 não vou mentir para vocês que eu não sei de cabeça qual é o formato dessa curva não há necessidade dá para a gente se apoiar no exemplo anterior para a gente ter uma noção do que vai ser feito o fato é o seguinte não importa qual é a forma que essa curva vai possuir a área ela vai ser dada pela integral avaliada entre x igual a 1 e x igual a 8 da função raiz cúbica de x ao quadrado como é que você vai fazer isso transforme sempre as raízes numa lei de potências então isso aqui poderia ser reescrito como sendo a integral feita de x igual a 1 até x igual a 8 de x elevado a 2 dividido por 3 é o expoente interno dentro da raiz dividido pelo índice da raiz integrado em x isso aqui dá quanto ora mesma lei de potência de antes x elevado a 2 sobre 3 mais uma unidade dividido por 2 sobre 3 mais uma unidade posso colocar uma constante de integração mas como no exemplo anterior ela vai desaparecer quando ela for colocada para o limite superior e para o limite inferior então eu nem vou colocar mais uma constante de integração se a integral for definida não há necessidade tá bom avaliada entre x igual a 1 e x igual a 8 2 terços mais 1 se você tirar o mínimo múltiplo comum é igual a 5 terços se você fizer a divisão de frações que vai aparecer isso aqui vai ser igual a 3 quintos né conserva a primeira fração divide pelo inverso da segunda vai dar 3 sobre 5 isso aqui dá 3 sobre 5 vezes x elevado a 5 terços avaliada entre x igual a 8 e x igual a 1 unidade isso aqui dá 3 quintos que multiplica pegue a integral e avalie no limite superior 8 elevado a 5 terços menos pegue a integral e avalie no limite inferior 3 quintos vezes 1 elevado a 5 terços 1 elevado a qualquer potência sempre dá 1 então isso aqui vai me dar 3 quintos que multiplica 8 elevado a 5 terços menos 3 quintos poderia deixar até o resultado dessa forma quem é um pouquinho mais preciosista pode fatorar o termo 8 em potências de 2 8 dividido por 2 dá 4 4 dividido por 2 dá 2 2 dividido por 2 dá 1 portanto 8 equivale a 2 ao cubo então isso aqui seria equivalente a 3 quintos que multiplica 8 que é 2 elevado ao cubo elevado a 5 terços menos o próprio 3 quintos 3 quintos é um fator comum as duas parcelas eu vou colocar 3 quintos em evidência e vou ficar com 2 terços elevado a 5 terços isso é uma potência de potência como é que você faz uma potência de potência você conserva a base e multiplica as potências entre si então você vai ficar com 3 multiplicado por 5 terços menos 1 unidade 3 pode ser simplificado com 3 você vai ficar então com 2 elevado a 5 a sua área então ela dá 3 quintos que multiplica 2 elevado a 5 são 32 menos 1 unidade 31 31 vezes 3 93 quintos se você fizer essa operação você vai ver que isso aqui vai dar 18,6 unidades de área ok? esse então é o resultado da integral e da área dessa curva ok? vamos fazer uma aplicação em física olha só vocês vão aprender nas primeiras semanas do curso que existe uma relação entre posição velocidade e aceleração na verdade vocês vão aprender que a velocidade instantânea de um corpo ela é definida em termos de uma derivada nas primeiras aulas vocês vão ver que a velocidade ela é a derivada da posição do objeto em relação ao tempo e vocês vão ver que o que nós chamamos de aceleração também guarda relação com uma derivada nas primeiras aulas vocês também vão ver que a aceleração é uma derivada da velocidade do objeto em relação ao tempo portanto a aceleração é uma derivada segunda em relação à posição porque você vai ter a derivada da velocidade e a velocidade por sua vez é uma derivada da posição então torna-se a derivada da derivada da posição em relação ao tempo a aceleração então é a derivada segunda da posição em relação ao tempo ok isso eu não estou mostrando para vocês que eu não estou provando eu estou dizendo que vocês vão ver tá certo é claro que a partir disso nós poderíamos rodar o filme ao contrário e pensar em obter as funções originais se nós temos que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo como que eu faria para obter a própria posição em função do tempo a posição está aqui dentro da sua derivada então você tem que eliminar a derivada para eliminar a derivada você tem que aplicar a operação inversa da derivada que é a integral integral em qual variável no tempo porque você tem nesse caso funções temporais então na verdade você deveria proceder da seguinte maneira você vai multiplicar essa relação nos dois lados pelo incremento de tempo dt você vai multiplicar os dois membros da expressão da definição da velocidade como derivada da posição em relação ao tempo você vai multiplicar pelo incremento de tempo dt e aí você vai ficar com o seguinte se eu vou multiplicar os dois membros por dt eu vou ficar com v vezes dt igual a derivada de x em relação a t multiplicada por dt e agora você vai integrar os dois lados isso aqui é o equivalente ao seguinte se você tivesse um gráfico da velocidade em função do tempo como esse aqui o termo v vezes dt ele representaria a área de uma linhazinha debaixo dessa curva uma linha que tem uma pequena largura dt e uma altura que está relacionada com o valor da velocidade naquele instante de tempo então isso aqui é uma área mas é uma área muito pequenininha a gente diz que essa área é uma área infinitesimal e para eu poder obter a área debaixo de toda a curva aí é aquele processo de somar as áreas de todas as linhas que nós chamamos de integração então nós integramos agora os dois membros então a gente vai ter uma integral da velocidade em relação ao tempo normalmente na primeira parte do curso a gente vai lidar com integrais definidas então digamos que eu integre com o tempo valendo de um certo valor t0 até um certo valor t então eu vou medir a área entre essa região aqui até chegar nesse instante de tempo t aqui então você vai fazer o t indo de t0 até t e aí do lado direito você tem a integral da derivada da função o que que é isso integrar a derivada da função é desfazer a derivada é eliminar a derivada é como se eu pudesse não é exatamente isso mas é como se eu pudesse eliminar esse dt com esse dt aqui sobra a integral de dx eu digo que não é porque isso aqui não é uma fração isso é um símbolo para uma operação matemática mas a maneira como a gente representa essa operação da derivada quando você multiplica com o dt fica parecendo que isso é uma fração na verdade isso aqui representa a variação espacial na posição uma variação infinitesimal porque ela é muito pequenininha também representa a distância que o objeto percorre quando o tempo passa por um dt deixa o tempo passar por um milissegundo uma piscada de olho o objeto anda um pouquinho é esse dx aqui que é o quanto esse objeto andou aí para você poder fazer a integral em toda a curva agora a integral se tornou uma integral em x você vai fazer a integral de x0 até o seu x que eu vou chamar de x final vamos dizer assim então isso vai dar o que? o que dá a integral de x? pode usar a lei de potência tranquilamente dá o próprio x avaliado entre a posição inicial e a posição final e isso te dá a integral do tempo inicial até o tempo final da velocidade em relação ao tempo isso dá x final menos x inicial isso aqui é a distância percorrida pelo objeto ou no caso do movimento unidimensional o deslocamento sofrido pelo objeto e isso é igual a um delta x que é igual a integral de t0 a tt da velocidade feita integrada em relação ao tempo será que isso realmente funciona? lá no ensino médio vocês aprenderam uma coisa que é o seguinte peraí só um pouquinho por favor perdi as minhas minhas aqui foi mal só um minutinho tudo bem dá pra sobreviver assim lá no ensino médio vocês aprenderam o seguinte lá no curso de no primeiro curso de física lá no primeiro ano do ensino médio teve um movimento que vocês estudaram um bocado devem ter estudado que era um movimento retilíneo uniformemente variado é um movimento aonde a aceleração tem um valor constante vocês devem ter visto que a expressão da velocidade em função do tempo era a velocidade inicial do objeto mais o produto da aceleração pelo tempo se você for fazer um gráfico da velocidade em função do tempo para esse sisteminha para um corpo que se move em linha reta com aceleração constante essa sua função aqui em relação ao tempo ela é uma função do tipo y igual a 1 alfa vezes x mais beta ela é uma função do primeiro grau bom o que que isso muda na minha vida pouca coisa mas você deveria saber que uma função do segundo grau do primeiro grau aliás ela tem um gráfico que é uma reta é uma reta que corta o eixo vertical no termo independente então no caso vai cortar no valor da velocidade inicial e cuja inclinação é o termo que acompanha a sua variável no caso o tempo que seria o alfa nessa minha expressão aqui em termos de x então você tem isso aqui o gráfico é esse para o caso da velocidade ser positiva digamos que eu queira saber qual foi então a distância percorrida pelo objeto entre esses instantes aqui t0 e t segundos aqui ficou até beleza porque essa região aqui ela poderia ser a área dela poderia ser calculada pela área de um trapézio mas isso só vai valer para o movimento com aceleração constante se o movimento não tiver aceleração constante o resultante aqui não é a área de um trapézio então o que você tem que fazer você tem tem que integrar esse negócio então você sabe que a sua velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo a sua velocidade vale velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo isso aqui é a sua derivada da posição em relação ao tempo o que eu quero saber com isso aqui qual é a expressão da posição dá para eu obter dá se eu conseguir eliminar essa derivada como que eu elimino a derivada se eu desfizela aplicando uma integração em ambos os lados então o que eu vou fazer eu vou multiplicar os dois lados dessa relação pelo elemento de integração pela variação temporal dt multipliquei em dt a esquerda tenho que multiplicar em dt pela minha direita também você até pode imaginar que isso aqui é uma fração e querer passar a faca no dt normalmente funciona mas você tem que entender que conceitualmente não é isso na verdade a derivada da posição em relação ao tempo ou seja a sua velocidade multiplicada pelo dt te dá o deslocamento sofrido pelo objeto isso aqui é a tua velocidade velocidade multiplicada por tempo dá um deslocamento que eu vou chamar de dx e aí agora você integra em ambos os lados então eu vou integrar em dx e isso vai ser igual a integral de v zero mais a aceleração vezes o tempo integrada no tempo feita só um minutinho eu acabei fechando o programa aqui só um instantinho por favor um instante deixa eu ver gente só um instantinho um problema técnico que eu fechei o programa da mesa digitalizadora sem querer só um instante ok eu vou então recapitular o que eu estava fazendo né eu tinha então a velocidade em função do tempo como sendo v zero mais a aceleração vezes o tempo para o caso da aceleração ser constante tomem cuidado no curso de fundamento de mecânica essa expressão vocês vão ver não vale sempre só vale para o caso da aceleração ser constante vocês vão lidar com problemas muito mais elaborados muito mais complicados onde essa relação não vai valer mais tá certo o Pablo e os demais professores vão mostrar isso para vocês nos horários de atendimento a gente vai poder discutir isso bastante também e isso como a gente tinha visto na lâmina anterior era a derivada da posição em relação ao tempo recapitulando eu queria obter a expressão da posição em função do tempo como é que eu faço isso preciso eliminar a operação da derivação isso só é possível de ser feito integrando nos dois lados então eu multiplico os dois lados da relação pelo elemento de integração que é o cara que está aqui debaixo da minha derivada o dt e aí eu interpreto esse produto da velocidade por esse deslocamento isso aqui na verdade é um pelo elemento de tempo dt é um pequeno deslocamento dx tudo se passa como se eu pudesse tratar isso como uma fração e cancelar o dt com o dt mas não é exatamente isso não tá certo tomem cuidado então eu vou fazer a integral em dx de x0 até x posição inicial até posição final e isso vai ser igual a integral da velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo integrado no tempo de um tempo t0 até um tempo p esse tempo t0 normalmente é assumido como zero não tem que ser mas vamos imaginar que você vai disparar o seu cronômetro em t igual a zero segundos tempo inicial então seria zero t0 vai ser assumido como zero então tá certo mas dependendo do problema você pode ter um t0 igual a dois segundos e assim por diante cinco não importa aqui você tem uma integral de soma que é a soma das integrais ambas feitas de t0 até t a integral em dx dá simplesmente x avaliada entre posição inicial e posição final a velocidade inicial do objeto é uma constante ele parte com um certo valor depois ele vai aumentar essa velocidade constante multiplicativa pode sair para fora da integral isso dá a integral da v0 vezes a integral de dt de 0 até t segundos nós estamos tratando uma situação em que a aceleração também é constante pode jogar para fora da integral também aí vai sobrar a integral de tdt feita de t0 igual a 0 até t segundos x avaliado em xf é simplesmente posição final menos é limite superior menos inferior x é x0 que é a posição inicial v0 vezes integral de dt dá simplesmente t usando a lei de potências avaliada entre 0 e t segundos integral de tdt integral de tdt é igual a t elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1 ou t ao quadrado dividido por 2 avaliado entre 0 e t isso dá o que então posição final é igual a posição inicial mais quando o tempo é 0 você vai ter v0 vezes 0 e 0 ao quadrado sobre 2 vezes a esses dois caras vão rachar fora vai dar posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais meio da aceleração vezes o quadrado do tempo tenho certeza que vocês já devem ter visto essa expressão aqui em algum momento ao longo da formação de vocês nem que tenha sido no ensino médio tá certo? então a expressão da posição é obtida a partir da velocidade por integração vocês vão ver isso com mais detalhes nas primeiras aulas do curso provavelmente na primeira e na segunda semana do curso tá certo? um outro aspecto importante diz respeito a velocidade a velocidade ela é melhor dizendo a aceleração ela é a derivada da sua velocidade em relação ao tempo então digamos que você tem uma curva da aceleração em função do tempo como essa aqui primeiro trecho retilíneo depois ela cai dessa maneira aqui alguma coisa desse tipo tá certo? digamos que eu queira calcular a área nessa curva entre esses dois instantes aqui t0 e t segundos será que a medida dessa área vai me trazer alguma informação física no meu problema de movimento de cinemática? a gente vai ver que sim a área de baixo da curva da aceleração em função do tempo sempre guarda relação com a variação de velocidade que o objeto sofreu vamos ver o porquê já que é uma medida de área eu vou integrar a curva da aceleração em função do tempo então se eu integrar essa relação aqui eu vou ficar com a integral da aceleração em função do tempo e isso vai me dar a integral da derivada da velocidade em relação ao tempo integrada em tempo eu não posso agora fazer como no problema anterior e colocar essa integral essa aceleração pra fora ela é variável com o tempo ela não é constante deixa ela quietinha aqui então tá certo nosso trabalho mesmo deve ser que a derivada da velocidade em relação ao tempo multiplicada pelo incremento temporal me dá na verdade se você quiser tratar isso como uma fração te dá uma variação de velocidade infinitesimal o tempo passa um pouquinho a velocidade também varia um pouquinho de uma pequena quantidade dv e é assim que você calcularia esse dv é o produto da derivada da velocidade em relação ao tempo pela variação temporal pequenininha o dt mas a variação infinitesimal seria a variação que a velocidade sofreria numa linhazinha num pequeno lapso temporal dt e se eu quiser saber a variação da velocidade em toda essa faixa de quantos metros por segundo ou de quantos quilômetros por hora a velocidade variou nessa faixa eu tenho que calcular as variações em todas as faixas e somar e é isso que corresponde à operação da integração tá certo sabendo que o produto da derivada da velocidade em relação ao tempo pelo incremento de tempo me dá a própria variação da velocidade isso aqui então é a integral de dv feita entre um valor v0 e um valor v mudou a variável de integração então você vai mudar o limite também ok antes integrando no tempo o limite de integração era nos instantes de tempo eliminei o tempo com esse procedimento que eu fiz aqui aí agora o limite de integração vai passar a ser na velocidade vocês vão ver isso ao longo das próximas semanas a integral de dv dá o próprio v seguindo a lei de potências avaliada entre v0 e v isso aqui me dá a integral da aceleração feita em relação ao tempo entre t0 e t segundos então v menos v0 porque é a integral avaliada no limite superior menos a integral avaliada no limite inferior a integral deu simplesmente v então vai dar v de t vamos dizer assim menos a velocidade no instante zero igual a integral da aceleração em relação ao tempo entre t0 e t segundos v de t menos v0 é uma variação de velocidade é um delta v e isso então é a integral da aceleração feita em relação ao tempo entre t0 e t segundos reparem que se a aceleração for constante e somente nesse caso somente se você puder afirmar que a aceleração tem sempre o mesmo valor a integral de a dt seria igual a a vezes a integral de dt porque sendo a aceleração constante ela pode sair para fora da sua integral aí a integral de dt dá simplesmente t aí você vai ficar com o resultado que você deve ter visto lá no ensino médio também que é esse aqui isso aqui vai dar a vezes t avaliado entre eu vou de novo colocar o t0 igual a 0 segundos e t v de t menos v0 é o produto da aceleração pelo tempo v de t é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo que é a expressão da velocidade em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado só nesse movimento a velocidade tem essa cara porque a aceleração é constante a dedução dessa relação não vale se você não tiver aceleração constante insisto tome cuidado com isso ok quer dizer então que você sempre vai ter que ter uma integral para calcular uma variação de velocidade pode ser que sim mas não quer dizer que você sempre tenha que fazer isso vamos ver esse exemplo aqui calcule a variação de velocidade sofrida por um objeto cuja aceleração se comporta como abaixo então digamos que eu dou um problema do nosso livro texto traz para vocês um gráfico da aceleração em função do tempo como esse aqui a aceleração cresce até atingir um determinado valor certo depois ela decresce e ela vai decrescer seguindo uma reta nos dois casos está certo digamos que esse valor máximo da aceleração seja de 10 metros por segundo ao quadrado digamos que eu queira calcular a variação de velocidade nesse intervalo aqui t0 igual a 1 com o tempo medido em segundos e t0 igual a 7 certo como que a gente digamos que no tempo de um segundo a sua aceleração valha 4 metros por segundo ao quadrado digamos que no tempo de 7 segundos ela é até maior que em um segundo mas ela está caindo ela tem uma tendência de queda digamos que aqui ela valha 6 metros por segundo ao quadrado eu quero saber a variação de velocidade nesse intervalo entre t0 igual a 1 e t igual a 7 segundos isso é o que? a variação de velocidade é a velocidade no instante t igual a 7 menos a velocidade no instante t igual a 1 e isso é igual a que? de acordo com o que a gente viu agora há pouco a variação da velocidade guarda relação com a integral da aceleração então eu teria que integrar a expressão da aceleração em relação ao tempo entre t0 igual a 1 segundo e t0 e t final melhor dizendo igual a 7 segundos digamos que aqui seja 4 segundos esse ponto intermediário bom em princípio você precisaria conhecer a expressão da aceleração eu não estou dando a expressão dá para obtê-la? dá e aí na sequência você faz a integral mas você teria que obter uma expressão para essa reta e uma expressão para essa outra reta aqui e daí realizar duas integrais uma integral para obter a área de baixo dessa curva e uma integral para poder obter a área debaixo dessa outra curva aqui você vai somar as duas áreas para ter a integral total e isso vai te dar a variação de velocidade precisa? nesse exemplo não precisa porque as duas áreas que você obteve aqui são áreas de trapézio basta calcular a área dos dois trapézios e somar isso vai te dar a variação de velocidade então a área 1 vamos colocar dessa forma ela delimita um trapézio que vai de t igual a 1 segundo até t igual a 4 segundos então é um trapézio indo melhor um trapézio com altura que vai de t igual a 1 segundo a t igual a 4 segundos a altura eu não mediria aqui na vertical não? não no trapézio você sempre mede a altura medindo a distância entre os lados que são paralelos então eu pego a distância desse lado que é a base menor até esse lado que é a base maior isso aqui vai me dar a altura essa área eu vou chamar de A1 então a figura é muito boa ela está nos ajudando demais porque ela é uma expressão conhecida isso aqui é dado pela base maior do seu trapézio mais a base menor do seu trapézio vezes a altura que eu vou chamar de H dividido por 2 é a expressão geral da área de um trapézio base maior é o maior lado paralelo do trapézio eu supus no nosso problema que vale 10 base menor na primeira área 4 altura distância entre as duas bases 3 dividido por 2 10 mais 4 14 14 por 2 7 vezes 3 21 e a área 2 é a área de um outro trapézio tá certo trapézio que vai tem uma altura que vai de t igual a 4 segundos até t igual a 7 segundos repara que conceitualmente você está realizando uma integração só que você não está usando o símbolo o símbolo da integral e nem realizando a operação de integral porque primeiro eu não obtive as expressões da aceleração em função do tempo e segundo é uma curva conhecida é uma curva cuja forma é um trapézio ou melhor uma soma de dois trapézios a área 2 vai ser igual a outra vez base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2 base maior você vai voltar na sua figura e ver que outra vez ela mede 10 já a base menor é o menor lado paralelo que nesse caso para o segundo trapézio vale 6 então isso aqui vai dar 10 mais 6 altura ela se estende de 4 a 7 segundos ela de novo vai dar 3 dividido por 2 10 mais 6 16 por 2 8 vezes 3 24 qual é então a sua área total é a soma das áreas a 1 mais a 2 21 mais 24 ou 45 isso equivale a fazer o cálculo da integral da aceleração em função do tempo então essa área total pelo que a gente viu nas lâminas anteriores ela equivale a integração da curva da aceleração em relação ao tempo entre T0 igual a 1 segundo e T igual a 7 segundos e isso aqui é igual a que? a sua variação de velocidade a velocidade no instante T igual a 7 menos a velocidade no instante T igual a 1 segundo a medida dessa área total deu 45 então a variação de velocidade experimentada pelo corpo nesse movimento entre 1 e 7 segundos foi de 45 metros por segundo então entre T igual a 1 segundo e T igual a 7 segundos ok? com isso então gente eu encerro esse vídeo também encerro essa pequena introdução às integrais tem mais coisas sobre integrais que eu acho que seria importante vocês aprenderem se for possível ao longo dos próximos vídeos eu gravo mais um vídeo para vocês com mais alguns exemplos tá bom? de qualquer maneira nas próximas aulas vocês já vão começar a ter contato com noções de integração com noções de derivação e de certa maneira as operações elas vão ser muito parecidas com o que vocês viram nesses encontros nesses vídeos que eu gravei para vocês tá bom? em nome da equipe de fundamentos de mecânica eu agradeço a todos que assistirem ao vídeo tá certo? as críticas elas são bem-vindas podem entrar em contato com a gente com críticas sugestões com dúvidas principalmente com dúvidas sempre que necessário entrem em contato com a gente tá legal? não deixem as coisas ficarem acumuladas porque o período é muito curto ele passa muito rápido tá bom? encerra esse vídeo por aqui então nos próximos dias a gente se fala novamente tá joia? um abraço para vocês até mais